Dona Guilmar! Fez boa viagem? Melhor impossível, Reinaldo! Adorei o trem! Esse que liga Santana à corte. Não fica muito a dever aos europeus, não, viu? Preciso fazer uma viagenzinha dessas, de vez em quando, para relaxar. É com mais tempo para aproveitar a corte, rever os amigos, ir aos teatros. Nada como um pouco de cultura para nos mantermos vivos. Melhor só a Europa. A baronesa esteve aqui procurando pela senhora. Disse que há guarda na loja da Dona Olivia. Coloque minha bagagem no quarto, Reinaldo. Vou encontrar a baronesa. Oh, 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 seu Gaspar, desculpa. Seu Gaspar, o senhor conhece? Dona Guilmar? Parece que foi professora da Dona Esther, a esposa do barão de Sobral. Professora da Baronesa. Mas é isso que eu estou precisando. Era só o que me faltava. Minha casa invadida pela polícia. Vai levar o dia todo? Ele tem que revistar todos os quadros. Ninguém saberá disso. Temos certeza que não se encontrará nada. Mas é necessário o testemunho do inspetor para aliviar as suspeitas, os outros sócios. Já sei. Já entendi. Aí está o seu inspetor. Concluiu alguma coisa, senhor Bustamante? É preciso dizer que não se achou nada, mano. Então, neste caso, faz favor de retirar-se. Agora. Lamento, senhor Barão, ainda não revistei toda a residência. Tenho que examinar algumas peças neste andar. Jesus, por favor, acompanhe-se, senhor, a todos os aposentos. E que seja rápido. Por aqui, senhor. Tenho uma conversa muito importante a ter com você, menina. Como é que a senhora fez? A administração desta porcilga não iria permitir a uma Menezes de Albuquerque que ficasse esperando em meio aos bêbados lá de baixo. Naturalmente. E com a educação pertinente a uma Menezes de Albuquerque, a senhora invade aposentos alheios sem ser convidada. Mas a sua falta de compostura não me interessa. Prefiro logo saber o que quer comigo. Boa tarde. Eu poderia dar uma palavrinha com o Barão? Eu não sei se ele vai poder atender o senhor. Mas queira entrar, por favor. Chega! É muita humilhação ter a minha casa revistada por insinuações de um canalha. Eu vou acabar com isso agora mesmo. Espera, Sobral. Sobral, não se precipite. Deixe-o defender-se como pode, conselheiro. Pobre do Barão. Eu nunca vi tanta desgraça junta. O senhor veio numa pior hora. Eu só queria pedir um livro emprestado. Minha paciência se esgotou. O senhor vai sair daqui agora mesmo e levar quem o chamou. Me desculpe, Felício, me desculpe. Pelo amor de Deus, ninguém... Ninguém tá... Um envelope. Um envelope do banco? Que dinheiro é esse? Parece o dinheiro da associação. Mas eu nunca vi esse envelope. Nem esse dinheiro. Que dinheiro é esse? Quem colocou esse dinheiro aqui? Acho melhor o senhor chamar um advogado para procurá-lo lá em Guaporé. Vamos esperar os guardas com o carro que estão vindo do sítio da Curva do Rio. E daqui seguiremos imediatamente para a casa de detenção. Sr. Sobral? O senhor está preso. O que está acontecendo? Seu pai, infelizmente, cometeu uma incensatez. Está preso.